A Simone é empreendedora e tinha um sonho de montar uma loja virtual. Ela não tinha experiência e tomou uma decisão. Foi procurar o Sebrae para se capacitar no programa Sebrae Tech. Eu já venho fazendo os cursos pelo Sebrae, né? Já tenho um conhecimento e aí eu tinha o projeto de montar minha loja virtual. Procurei o Sebrae para que eles pudessem me ajudar a fazer o processo do e-commerce, né? E aí, chegando lá, eu fui recebida e, assim, dentro de dois meses, esse site já estava funcionando. Foi tudo muito prático, muito rápido, um atentimento de qualidade. E aí a gente conseguiu botar a loja virtual, que eu já tenho a física, a gente conseguiu colocar a virtual e, em dois meses, ela foi em pleno funcionamento. A empreendedora está vendendo produtos de utensílios para o lar. Este era o grande objetivo dela. A compra é feita por meio de pedidos. Ela disponibilizou um site especializado. Hoje a gente tem uma loja que as pessoas não precisam sair de casa. Elas têm na palma da mão, no celular, no caso, toda a nossa loja, que, assim, é muito fácil, muito rápido para comprar e para a gente também chegar com qualidade no atendimento da pessoa, em agilidade. É tudo muito prático e rápido. O programa Sebrae Tech tem o objetivo de proporcionar para os pequenos negócios inovação e tecnologia. O Sebrae entra com 70% de subsídio. O programa Sebrae Tech tem abrangência nacional. Esta analista do Sebrae disse que a iniciativa tem melhorado o desenvolvimento de negócios no Piauí. O programa Sebrae Tech é um programa nacional que já tem 20 anos de exercício em todo o Brasil e no Sebrae Piauí também vem para promover o maior acesso à inovação e tecnologia dos pequenos negócios. O programa Sebrae Tech existe há vários anos. Empreendedores que almejam ter um pequeno negócio têm nele o caminho certo. No estado do Piauí, nós temos aí um time focado em atender através da consultoria tecnológica, porque são prestadoras de serviço tecnológico que ficam à disposição do programa Sebrae Tech para atender os nossos pequenos negócios e transformar e contribuir com o desenvolvimento através da inovação.